Vem aqui lanchar, vem aqui lanchar, seu lanchinho tá aqui, aquele lá não é seu. Você já comeu! Sorvete com flocos de chocolate, milho de milho, milho com flocos de chocolate é muito bom né, eu que fiz, mas só isso que eu fiz, e mais nada, agora eu compro só pronto. Ó, todo mundo que vem aqui que eu sirvo um lanchinho, tem que preparar o lanchinho dele antes, senão a visita não pode lanchar. Você comeu o seu, pretinho? Você comeu? Seu lanchinho tá lá fora, pretinho. Você vai ficar quietinho no seu cantinho, hein? Hum.